Empreender após a maternidade. Será uma necessidade ou uma oportunidade? Olha só, 50% das mulheres são demitidas até dois anos após a licença maternidade. Essa é uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas e uma outra pesquisa da Rede Mulher Empreendedora aponta ainda que a falta de flexibilidade dentro das empresas é um dos maiores motivos para que essas mulheres decidam então ter o próprio negócio. E falando em próprio negócio, nós vamos conversar hoje justamente com uma dessas precursoras, a Natália. A gente já trouxe aqui em outro momento do Ser Empreendedor o Grupo Mãe, que é um grupo aqui da nossa região. E a Natália volta agora nesse novo formato de programa que a gente conversa com os nossos entrevistados pelo Zoom. Só que a gente entrevistou a sócia da Natália e agora pela primeira vez você está aqui com a gente. Seja bem-vinda, Natália. Oi, obrigada. Me conta um pouquinho, antes de você falar do seu negócio, essa história de que essa pesquisa da Fundação Getúlio Vargas e também da Rede Mulher Empreendedora que fala da motivação, isso é percebido por vocês desde que estão no Grupo Mãe? É, o mercado de trabalho formal, hoje em dia, ele, assim, na verdade, acredito que há muito tempo tem esse desequilíbrio entre a maternidade e a percepção da maternidade, né? Então, assim, a gente já consegue ver por conta da licença maternidade, que é um período muito curto, né? É um bebezinho, que você já tem que deixar, isso já desespera as mães, né? Então, sim, tem total, total, assim, faz total sentido essa pesquisa, né? Porque a gente se sente muito desamparada nesse meio, né? E foi isso que aconteceu com você quando você decidiu empreender? Conta a sua história. É, na verdade, assim, eu não trabalhava na minha área, eu estava terminando a faculdade, quando eu engravidei da minha segunda filha, né? E me vi ali numa situação, assim, bom, eu vou trabalhar para deixar na escolinha o dia inteiro, duas, como que vai ser, né? O salário também não era muito, assim, satisfatório, digamos assim, né? Mas essa não foi a questão. A questão foi que deixar um bebezinho muito tempo, longe da mãe, aquilo para mim foi um pouco dolorido, sabe? Então, eu decidi abrir mão de tudo da minha carreira, né? Para poder ser mãe e ficar em casa. Aí, depois disso, veio o mundo empreendedor. Nasceu depois, né? Depois disso. Nasceu depois da mãe, que nasceu em mim, né? E aí, Natália, quando você se percebeu que queria aliar a maternidade e a vida profissional, qual é o seu negócio? E como você conseguiu se planejar ou não teve nenhum planejamento? Fala um pouquinho para mim. No meu caso, não teve, né? Eu vinha da área da psicologia, né? Por formação. Então, eu me vi ali grávida, trabalhava com o meu marido no escritório de contabilidade e falei, bom, vou ter um neném que vou fazer. O neném nasceu, fiquei em casa. Depois de seis meses, eu falei para ele, olha, não vou voltar. Ele falou, tá bom, fica até um aninho. Quando tiver um aninho, vai para a escolinha, você volta. Deu um aninho, eu falei, não, não vou voltar. Não dá. Então, eu saí do mercado formal, realmente, e fiquei em casa. Minha função era ser mãe mesmo. Ser mãe, ser mãe, ser mãe. E ali, no meio do caminho, a internet facilitou tudo. A informação da internet, a possibilidade que ela me forneceu naquele momento, criou, assim, despretensiosamente, um canal. Eu abri um canal, um blog, e ali começou a minha jornada no mundo da comunicação, do empreendedorismo. E depois disso, vieram muitas outras coisas. Fala um pouco mais do seu negócio. Tá. Hoje, eu trabalho como produtora digital, desde 2011, quando a minha segunda filha nasceu. Agora, vai fazer um aninho a minha terceira filha. Agora, eu fui para o mundo das lojas, das vendas. Abri uma loja virtual, digital, ainda sobre o mundo materno e infantil. E eu trabalho com isso hoje. Então, eu consegui conciliar a área da comunicação, como produtora digital, né? Influenciadora, agora com um produto, uma venda de um produto físico. Mas aí, Natália, parece que você teve uma questão também que, da sua realidade, até que você fala, ah, eu parti para me encantar e me envolver com esse mundo empreendedor. Conta para mim, o que é esse mundo empreendedor pós-maternidade? Então, não é uma coisa muito colorida, né? Não é uma coisa, assim, muito fácil. Se você não tiver um planejamento, realmente, botar na ponta do lápio e falar assim, olha, hoje eu preciso trabalhar, eu preciso fazer isso. E colocar limites e horários é uma coisa que não flui, né? Acaba que você meio que se atrapalha toda. Então, assim, em casa, eu com três meninas, eu tenho que me organizar, eu tenho que colocar horário, eu tenho que fazer a agenda se cumprir certinho, porque senão, não funciona. Então, assim, é um mundo que realmente tem muitas possibilidades. Eu sou muito flexível nos meus horários, consigo fazer tudo o que eu preciso, só que exige também esforço e muita dedicação. Não tem jeito. Como um outro trabalho qualquer, né? E o retorno financeiro? Olha, no começo, a gente... Como assim, eu comecei despretensiosamente, a gente não pauta, assim, o que vai, o que vem. Mas o primeiro trabalho que eu fiz, eu falei, uau, eu estou no caminho certo, né? Depois, com a loja, o retorno financeiro é diferente, né? No mundo digital, para mim, como influenciadora, o retorno é bem legal. Dez anos, né, trabalhando com isso. Então, assim, eu consigo ter uma boa renda. Agora, com a loja, é um pouquinho mais devagar, né? Apesar de ter, já estar no meio, já ter um público, as pessoas me conhecerem, conhecerem o meu trabalho, ainda é um pouquinho devagar o retorno. A loja é de roupas infantis, é isso? Tem roupa, tem brinquedos, é poeira e cultura de modo geral. E nessa questão da loja, você até falou, olha, como produtora, eu tenho já um certo ganho. Como você acha que pode aproveitar de um outro negócio, fazer com que esse segundo também tenha sucesso? É, como eu já estou no mundo digital, então, para eu ter uma loja digital, eu já tenho muitos seguidores, né? Assim, muitos leitores, tem um público, a gente tem um grupo fechado que tem mais de 20 mil famílias. Então, assim, muita gente nos conhece, muita gente está ali com a gente há muito tempo, né? Então, eu consigo conciliar uma coisa com a outra, eu acho que isso ajuda muito para quem já tem um negócio ou quer abrir um negócio, né? A gente precisa do trabalho, hoje em dia, do boca a boca, principalmente nesse cenário que a gente está vivendo, né? Que tudo é meio digital, né? Então, eu consegui já entrar nesse mercado de vendas, né? De varejo, já com a garantia que eu já tinha muita gente ali me vendo. Quando você percebeu que se associar a outras mães era uma forma de alavancar o seu negócio? Então, eu nunca tive, assim, essa pretensão, sabe? Ah, eu quero porque eu quero trabalhar com isso, porque eu quero vender. Eu sempre fui uma forma, uma coisa bem intuitiva. Eu queria estar com essas mães, fazer piqueniques, me encontrar com elas e viver o mesmo momento que elas, né? Então, eu queria, busquei a troca. Para mim, foi mais a troca do que realmente uma coisa ali monetária, né? Não pensava exatamente no dinheiro. Mas depois que eu já estava nesse mundo, eu percebi o quão valioso foi esse networking, né? Essa construção desse envolvimento todo com essas mães. Foi muito legal, é muito legal. Hoje, ser uma mãe empreendedora, dá para ter uma média de rendimento de quanto? No seu caso, no seu segmento? Olha, no meu segmento, na verdade, são dois, né? No segmento digital, que eu trabalho como produtora e agora como lojista, né? Olha, você consegue mais ou menos, assim, em volta de uns 10 mil por mês, um pouco menos. Não é tão estável, né? Somando, assim, é porque no mundo digital, a gente tem muitos parceiros também. Então, não é só dinheiro, né? A gente trabalha com trocas de produtos e serviços. Então, se tem meses, se você for somar, 30 mil, sabe? É assim, é porque eu sou mais, né? Não tenho tantos seguidores assim. Um dia eu chego lá. Mas é bem legal, é um mundo bem legal. Quando a gente fala desse propósito, Natália, e às vezes muitas mulheres começam até a empreender, mas elas acabam se decepcionando justamente porque talvez não tenha uma organização de separar horários, de separar a vida em casa, cuidando dos filhos desse lado profissional. Eu queria que você falasse um pouquinho da sua organização, até porque você falou, eu tenho que separar bem, senão não dá certo, para que você consiga esse sucesso e chegar a esse resultado. Olha, eu não vou mentir para você dizer que tem dia que eu estou na hora do almoço fazendo almoço de pijama. E já falei com um monte de clientes. É bem complicado, é bem difícil. Mas eu me cobro bastante nesse sentido. Então, eu me cobro de acordar, tomar um banho, colocar uma roupa, pentear o cabelo. Isso parece simples, né? Mas não, é muito importante. Porque te dá um gás, né? Você fala, nossa, você se sente bem, bonita, mais, né? Assim, mais cheirosa. Mais profissional, digamos assim? Mais profissional também, né? Então, eu acho que isso ajuda muito. Além, claro, de ter uma agenda com a organização. Porque senão, as coisas vão acontecendo, o dia vai acontecendo e você vai atropelando tudo. E se você não senta e fala, não, agora é isso ou aquilo, realmente não dá. Com criança, em casa, marido. Porque a gente não faz uma coisa só, né? A gente faz tudo ao mesmo tempo. E a gente é cobrada de fazer tudo ao mesmo tempo, né? De nós mesmos. Mas eu acredito que o sucesso para a gente poder realmente andar num caminho certo é a organização. Não tem jeito. E essa organização e o fazer tudo ao mesmo tempo? A gente teve aí essa mudança em 2020, que foi a pandemia, crianças sem aula e tudo mais. Como você conseguiu se organizar nesse universo aí de todo mundo em casa ao mesmo tempo? Olha, a gente tem que ter uma rede de apoio. Eu tenho uma pessoa que vem, me ajuda em casa uma vez por semana. Então, eu já consigo, né? Dar um respiro, né? Porque as meninas em aula. Meu marido ajuda com a escola. Aí, essa minha amiga, essa pessoa vem, me ajuda, lava roupa. Essas coisas mais, né? De casa. Então, eu consigo respirar para poder trabalhar e fazer minhas coisas. Como eu disse, é muito flexível, né? E isso, eu acho que é muito bom para quem quer empreender em casa. Ter essa flexibilidade. Mas precisa de uma rede de apoio. Sim. E essa rede de apoio, quando você conversa com outras mães empreendedoras, você percebe que elas também... Vocês têm, assim, o mesmo mecanismo para tentar uma... Olha, qual é a sua realidade? Qual é a sua... Essa troca de experiências, eu digo? Sim, sim. Tem vários grupos, né? Eu participo de vários grupos de mães empreendedoras. E isso é muito bacana, essa troca. Então, uma ajuda a outra. Eu falo, olha, eu queria saber como que faz para fazer uma entrega. X. Quem é mais legal? É moto? É carro? Elas dão dicas, sabe? Também. Então, uma ajuda a outra. Então, você percebe que a gente está tudo no mesmo barco. E tem muita gente, nesse cenário que a gente está vivendo, entrando nisso. Muita gente que tem dons, né? Que consegue conciliar agora. Então, uma ajuda a outra também. A gente está tudo bem parecido, realmente. O que você diria para quem está em casa, uma mãe que está naquela dúvida, não sabe se volta para o mercado formal, não sabe se abre um negócio, fica com o filho, está nesse momento, ainda que a pandemia tem um monte de perguntas em torno disso. O que você diria para essa mulher que está assistindo a gente agora? Olha, eu sei que é muito difícil. A gente ponderar, assim, a nossa realidade financeira, ponderar os nossos desejos, as necessidades do momento. Então, é uma escolha muito pessoal. Não dá para a gente se basear no outro, né? Olhar a grama do vizinho, olhar pela janela. É muito pessoal. Tem mulheres que elas precisam estar ali fora. Tem mulheres que podem negociar com o marido. Olha, a gente vai apertar, que foi o meu caso. A gente vai apertar um pouquinho, mas você vai ter um momento para ficar mais com as crianças, e ficar mais tranquila. Porque não adianta também a gente atropelar tudo. Criança doente, criança infeliz, a família inteira desestruturada por um trabalho. Eu penso assim, pelo menos. Então, eu acho que você tem que ponderar realmente, ver se isso não vai te atrapalhar, se vai atrapalhar vocês. Porque a questão financeira, ela cutuca bastante a vida do casal, né? Não tem jeito. Então, a gente tem que balancear tudo isso mesmo. É uma escolha muito pessoal. Eu quis muito ficar com as meninas. Eu quis muito ser mãe naquele momento meu. Meu marido entendeu e me apoiou. Então, eu acho que uma boa conversa em casa, com o marido, e pôr na ponta do lápis tudo, ajuda bastante. Quando você fala em colocar na ponta do lápis, e você até falou, no começo a gente teve que apertar um pouco, é preciso entender que nesse momento, às vezes, é preciso regredir, mudar um pouco, ir menos a restaurantes, a passeios para aquele momento do investimento no seu negócio? Bastante, muito. É questão, assim, acho que de anos, né? De anos para você voltar, assim, com uma vida social, restaurante, saídinhas, demora bastante. Porque a criança, no começo dos anos, já gasta bastante, né? Então, além da criança, você precisa ter um apoio também financeiro para as questões da sua empresa. Então, não é... É realmente... É um trabalho, né? Então, vamos ponderar tudo. Tem que cortar, fazer cortes, não tem jeito. Se a gente quer equilibrar tudo, tem que abrir mão um pouquinho, um sede daqui, outro sede dali, para a gente chegar num consenso, né? Você tomou uma decisão há 10 anos, agora está com o seu segundo negócio, mas tem algumas mulheres que, em certo momento, dizem, olha, ah, eu vou voltar para o mercado formal porque, de repente, ser empreendedora não agregou, não foi aquilo que a pessoa pensava. Que erros e acertos você acha que pode ter no meio desse caminho para que a pessoa possa, ou então, crescer no seu empreendimento, ou decidir voltar para o mercado formal? Eu acho que existem muitos pontos a serem estudados, né? Pontos financeiros, pontos, assim, local de trabalho, enfim, eu acredito que existem muitas questões que precisam ser analisadas antes de uma decisão como essa, né? Porque você pode desistir na primeira tentativa, né? Ou, às vezes, se você persistir, vem uma coisa mais interessante. Depende muito dos... Eu acredito muito na intuição, na nossa vontade de fazer aquilo dar certo. Quando a gente quer, quando vem de dentro, eu acho que a gente segue o caminho e vai, né? As batalhas a gente tem, todo mundo tem em qualquer trabalho, né? Então, o importante é não desistir, mas dificuldades vai ter em qualquer lugar. Não tem jeito, não tem como fugir. No mundo empreendedor, não é diferente. Eu acho que é mais difícil ainda, né? Porque a gente tem que conciliar tudo. Às vezes, eu converso com mães que falam para mim assim, olha, o dia inteiro eu trabalho, chega nove horas da noite e a casa, todo mundo dormiu aí que eu vou trabalhar. Então, assim, ela faz segundo turno. Você imagina o quão pesado isso é. Essa é a realidade. Não tem como negar. Se isso está fazendo bem para ela ou não, ela tem que avaliar, né? Então, tem que pontuar tudo isso também. Natália, você é produtora de conteúdo e com certeza a internet faz parte do seu universo. Mas, de repente, a gente tem aquela empreendedora que começou a fazer um bolo caseiro, ela começou a fazer um artesanato ou alguma outra atividade um pouco mais simples. Independente da atividade, você acha que a internet ela é uma importante ferramenta para qualquer negócio? Totalmente. Hoje em dia, então, eu acredito que ainda mais, né? Olha, quando eu caí nesse mundo de comunicação, eu falei assim, não é para mim, gente. Esse mundo, eu sou uma pessoa muito tímida. Não ia dar certo, mas olha, é a prática, realmente leva à perfeição. Hoje eu me comunico e trabalho com muitas pessoas e as pessoas falam para mim, mentira que você é tímida. Eu falo, não, eu sou. Mas a internet, ela tem levado as pessoas a muitas coisas, né? Eu conheço muitas empreendedoras que trabalham em casa, que fizeram uma parceria com uma influenciadora e deu certo. Teve um retorno muito grande, outras não. Fala, nossa, não deu certo. Eu sempre falo, olha, continua, continua, segue em frente. Muitas mulheres estão tendo sucesso com a internet, mesmo em casa. Se colocou na internet, fez a parceria certa, vai dar certo, não tem erro. Natália, eu agradeço a sua participação, viu? E fica aqui o convite para uma próxima oportunidade para você contar mais aí conforme o seu negócio for cada vez escalando ainda mais. Que legal, eu que agradeço. Obrigada pelo convite e pelo carinho. E a gente vai para um breve intervalo e já já a gente volta com o Ser Empreendedor falando sobre a Dica do Especialista. Segundo bloco do Ser Empreendedor e a gente conversou agora há pouco com a Natália, que falou sobre essa rotina, essa decisão de empreender após a maternidade. E agora, a gente vai continuar ainda nesse assunto. Agora, o nosso bate-papo é com a Lia Castro, fundadora do Grupo Mãe, que teve a ideia de descomplicar o empreendedorismo para essas mulheres. Lia, você que já participou do Ser Empreendedor lá em 2017, seja bem-vinda novamente, agora nesse novo formato, com a segurança, cada um na sua casa, a gente está passando por esse momento de pandemia. E conta para a gente o que aconteceu desde 2017 com o Grupo Mãe, como está hoje todo esse movimento de mães empreendedoras. Oi, tudo bem? É um prazer estar aqui novamente com você. Adoro sempre ser chamada, porque, como eu disse, em 2007, está aí um tema que eu não me canso nunca de falar. Bom, em 2017, a gente fazia eventos presenciais para ajudar mães que querem empreender após a maternidade. De lá para cá, de fato, muita coisa aconteceu. A gente mergulhou nesse mundo cada vez mais, cada vez mais intenso. A gente fez eventos ao redor do Brasil, em quase todos os estados, para entender as peculiaridades de mães empreendedoras. E uma das coisas que a gente se deparou nesse caminho todo é que, normalmente, o mercado vê a mãe empreendedora como alguém que está buscando uma renda extra. Ou alguém que está procurando uma... Para ajudar em casa. Para ajudar em casa. Para fazer um dinheirinho. A gente ouvia muito isso, tipo, é para comprar minhas coisinhas. Então, não via, de fato, o grande potencial que a mulher tem como profissional, seja ela antes ou depois da maternidade. E aí, a gente percebeu que as mulheres que iam nos nossos eventos, elas não queriam ser vistas como renda extra. Elas, de fato, queriam ter negócios estruturados e faturarem o quanto elas desejarem para ter sua independência financeira, sua liberdade financeira, conciliando com o fato de ser mãe. Então, sem abrir mão da dinâmica da maternidade, da dinâmica em casa, a qualidade de vida com os filhos e tudo mais. Bom, nesse período que a gente percebeu isso, a gente foi buscar o que existia no mercado em termos de conteúdo de empreendedorismo e a gente viu que era tudo muito complicado, muito difícil, os eventos eram à noite, os conteúdos, assim, vamos fazer uma aula às seis e meia da manhã, isso não condiz com a realidade de uma mãe que tem o próprio negócio. E aí, a gente resolveu criar o nosso próprio método, eu sou empreendedora desde os 21 anos, então, eu entendo desse mundo, eu entendo o que você precisa fazer e o que você não precisa, né, tem muita coisa que não é essencial para o seu negócio da série. Então, a gente criou o método Go Mãe, em 2018, a gente foi selecionada pela maior aceleradora de startup da América Latina para desenvolver esse método e, de fato, validar se esse método funcionava ou não. E aí, quando a gente aplicou em 100 mães empreendedoras, o método funcionou para 50, 50% dessas mães empreendedoras conseguiram atingir cinco dígitos de faturamento. E aí, a gente falou, bom, já saímos aí do renda extra, da coisinha e tal, mas ainda não está bom. A gente continuou nesse processo de aceleração até que a gente conseguiu quase 90% das mães atingindo os cinco dígitos mensais. E aí, a gente teve esse método validado e, daí em diante, a gente começou a aplicar esse método por meio de programas na Escola de Negócios da Mãe Empreendedora. Então, todos os programas são online. A gente tem desde curso online até mentoria com o foco de atingir o objetivo financeiro que essa mãe tiver, seja ele qual for, ou, no mínimo, levar ela até os cinco dígitos mensais. E já passaram por nós mais de 6 mil mães empreendedoras. Então, a gente está cheio de história boa para contar e estamos só começando, né? Porque a gente tem milhões de mães empreendedoras Brasil afora que, de fato, não querem ficar na renda extra e querem ter sua liberdade de independência financeira. E quando veio a pandemia, como essas mães tiveram que lidar? Claro, elas já estavam acostumadas com alguma rotina, mas geralmente tinha a escola do filho, outras atividades, de repente, todo mundo em casa e ela tinha ainda mais que se dedicar ao empreendimento. Muitas chegaram com essa dor até vocês? Muitas, muitas mesmo, especialmente aquelas que tinham negócios físicos de fato, uma loja de rua, um restaurante, a gente tem muitas mentoradas que trabalham com área de eventos, casamentos, buffet, decoração de festa, que teve uma quebra completa na pandemia, então, sem dúvida, o que aconteceu nessa pandemia é que a gente foi obrigada a fazer um movimento que a gente já até indica na escola de negócios, que é trazer o seu negócio para o online o máximo possível e a gente também costuma dizer que a gente nunca coloca todos os ovos numa cestinha só, né? Então, a gente trouxe isso para elas de ir mais para o online possível e ter sempre um plano B, isso é fundamental nesse momento por conta de uma pandemia, mas amanhã depois, pode ser por qualquer outra coisa, né? A sua família pode ter que mudar de cidade, você pode ter que cuidar da saúde, por algum motivo, enfim, tanta coisa pode acontecer que a gente precisa usar o máximo possível as ferramentas digitais e ter sempre um plano B caso qualquer coisa aconteça com o seu negócio, especialmente negócios físicos, né? E que demandam aí um custo, tem um custo fixo mensal muito alto, então pessoas que tinham loja de rua, restaurantes, ou enfim, qualquer coisa que tem esse custo fixo para se manter de pé alto, teve que se reinventar, e aí a gente vê uma realidade em termos de sociedade que não favorece isso, né? Porque quando veio a pandemia, por mais que a mãe e o pai estivessem trabalhando em casa, a sobrecarga materna é infinitamente maior, a gente vê os relatos, né? Ah, meu marido se tranca no escritório, no home office e trabalha, e eu equilibro todos os outros pratinhos do lado de fora, então, ou seja, a gente tem uma realidade enquanto sociedade que complica a realidade da mãe empreendedora, especialmente na pandemia, mas existem muitas ferramentas, especialmente digitais, para que ela possa continuar crescendo o negócio dela mesmo em tempos difíceis como esses, né? Lia, você mencionou no início que muitas mães empreendedoras chegam até vocês falando sobre uma renda extra e não entendendo muito bem que é possível, assim, não sobreviver, viver mesmo com qualidade sendo mãe empreendedora. Como vocês conseguem mudar essa chavinha para que ela entenda esse potencial que às vezes está ali escondido? É, a gente tem um trabalho muito forte de divulgação de conteúdo gratuito nas nossas redes sociais. A gente faz aula aberta, por exemplo, no YouTube toda quinta-feira, hoje inclusive tem, toda quinta-feira ao vivo, gratuito, porque a gente entende que a mulher ela tem muito esse lance da síndrome da impostora, né? Mas eu, nossa, eu sou formada em farmácia, por exemplo, como que eu vou abrir um negócio, uma loja de roupa, não sou capaz? E aí começa esse lance de renda extra, sabe? eu vou fazer de forma intuitiva e no fim das contas o que deveria ser uma renda extra acaba virando até um prejuízo para a família porque não dá certo e tudo mais. Então, a primeira coisa que a gente faz é distribuir muito conteúdo gratuito para que ela se conscientize e ela entenda que ela é capaz. Esse é o primeiro passo, assim. A gente divulga também, por exemplo, muito depoimento das nossas alunas, mentoradas, falando, olha, eu estava assim, eu era assim, eu fazia gestão do meu negócio assim, olha onde eu estou hoje. Então, nem eu acreditava que era possível e olha onde eu estou hoje. Isso, a gente costuma dizer que ninguém pode ser o que não pode ver. Então, ter exemplos positivos faz com que você se veja naquele lugar. Então, a gente faz muito isso. E uma vez que ela entra em um dos nossos programas, a primeira coisa que a gente faz é fazer uma pontinha, a gente fala que é pontinha de padaria mesmo, é bem simples, que é o jeito que você trabalha hoje, quanto é o custo do que você faz, quanto tempo você demora para fazer aquilo ou você dedica ao seu negócio, mesmo que seja um serviço, pode ser um serviço, pode ser um produto, enfim, quanto tempo você dedica, qual é a sua margem de lucro, ou seja, por quanto você vende esse produto e tem potencial nessa estrutura que você tem hoje, tem potencial de chegar no resultado que você quer? Porque o que a gente vê é muito assim, por exemplo, eu vendo essa caneta por um real, a minha margem de lucro é 50 centavos, mas eu demoro uma hora para fazer e eu tenho a expectativa de ganhar 10 mil mensal ou 5 mil mensal. E aí você faz as contas, você fala, você não vai poder dormir, você vai ficar fazendo caneta 24 horas por dia. Então muitas vezes a falta dessa conta inicial faz com que ela se frustre, ache que não é possível crescer mais e cada vez mais seja atingida pela síndrome da impostora, que é, eu não sou capaz, então eu tenho que me contentar com isso aí, eu tenho que me contentar com ganhar 200 reais, 500 reais, mil reais, eu tenho que contentar com essa renda extra. Aí vem aquele discurso que você falou lá no início, pelo menos eu pago as minhas continhas. Perfeito, exato. E aí quando ela faz as contas e ela vê que não é ela que não é capaz, faltou fazer essa conta inicial e aí a gente começa a trabalhar no negócio dela, muitas vezes com precificação, estratégias de vendas, diminuir o custo desse produto, aumentar a procura, enfim, tem infinitas estratégias para que você trabalhe menos e ganhe proporcionalmente mais do que você ganharia naquele período trabalhando, então o que a gente chama dentro da escola de negócios de lifestyle business, então é o trabalho que sustenta o estilo de vida que você quer ter, nada mais do que isso. Então a gente tem que fazer a conta para que de fato feche, porque a maior parte das vezes o problema não é na empreendedora em si, é na falta dessa estruturação de negócio. Sim, a questão sentimental desse momento mãe, desse cuidado com os filhos, etc., ele tem um impacto importante nos negócios? E qual é esse impacto? Tem muito, tem muito. Eu costumo dizer que essa é a grande diferença entre ser uma mulher empreendedora e uma mãe empreendedora. a prioridade da mãe empreendedora é o filho, ponto. Assim, a gente até brinca, né? Mercado, lide com isso. É a realidade. Então, uma vez que ela tem um filho e que ela quer se dedicar a esse filho e que ela tem todo esse sentimento doação e tudo que está envolvido na maternidade, você pode ter certeza que se uma mulher resolve empreender nessas condições, ela tem um propósito muito claro. se não com o mundo, na própria vida dela. Mas eu digo porque, Lia, a gente tem a imagem, geralmente, do mercado, da mulher que trabalha no mercado corporativo, por exemplo, que ela deixa de lado essa parte de mãe, porque ela, às vezes, terceiriza esse cuidado, ela tem uma rede de apoio e uma série de coisas. e a mãe empreendedora, ela justamente busca conciliar a vida profissional com a maternidade. E como que essa conta consegue ser fechada? É exatamente isso. A gente diz que ela só levanta para trabalhar porque ela tem um propósito com o filho dela. Então, é completamente o contrário dessa dinâmica que você trouxe, né? De, ah, eu terceirizo para que eu consiga ser uma boa profissional e tenha sucesso profissional. É completamente o contrário. Ela só vai trabalhar para que ela consiga ter tempo com o filho dela, para que ela consiga ter liberdade financeira, para ter a vida pessoal que ela quiser. Quando a gente fala de novo empreendedorismo materno, é que uma coisa está completamente ligada à outra. A vida pessoal está completamente ligada à vida profissional. Não tem como desvincular. E te digo mais, viu? Mesmo no mundo corporativo, forçado um pouco aí pela pandemia, essa história de, olha, trabalhe como se você não tivesse filhos e seja mãe como se não trabalhasse, essa conta não fecha. A sociedade já percebeu que essa conta não fecha. Então, mesmo no mundo corporativo, isso está começando a ser questionado. Por que a gente não pode pôr luz nas famílias? Por que a gente não pode misturar? Então, no novo empreendedorismo materno, ter o filho e se dedicar a ele é o gás necessário para que dentro de tantas outras tarefas ela também se dedique ao negócio. Então, a dinâmica é completamente o contrário do que a gente está acostumado. Sim, a gente tem aqui um estudo da Rede Mulher Empreendedora falando que a média da brasileira empreendedora mãe é de 39 anos, com curso superior, é casada, a maioria decide empreender pelas razões emocionais que a gente inclusive já falou aqui, 75% decide empreender após a maternidade e na classe C a porcentagem aumenta para 83%. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa questão da mulher da classe C que hoje busca o empreendedorismo como não alternativa, mas como uma solução profissional. Necessidade mesmo, né? Então, a gente casa com esses dados que você trouxe, é um dado importantíssimo da FGV que diz que 50% das mulheres são demitidas após a licença maternidade e obviamente que aí a gente está falando de uma massa de mulheres da classe C que muitas vezes o valor do salário não daria nem para ela carcerizar o cuidado desse filho, né? E ela fica aí sem saber como conciliar tudo isso. A gente vê essa questão como o empreendedorismo por necessidade como algo extremamente importante a ser cuidado não só pelas empresas como pelos governos como pela sociedade como um todo, né? A gente entende que uma mulher da classe C hoje, inclusive, classes se misturando muito facilmente quando a gente fala em B, C, D, a gente tem uma migração dessa mulher entre essas classes de forma muito rápida que não acontecia tanto há décadas atrás a gente vê como falta de suporte aquela velha história de precisa-se de uma aldeia inteira para criar uma criança não é vivida aqui na nossa sociedade, né? Então essa mulher ela simplesmente o que a sociedade diz para ela é que ela tem que se virar, né? Tem até falam, né? Quem pariu o Matheus que o envale e na prática se a gente pensar que Matheus e todas essas outras crianças são a nossa sociedade de amanhã são os políticos de amanhã são os policiais de amanhã são os advogados os jornalistas todos de amanhã a gente precisa cuidar dessas pessoas, né? Então a gente tem iniciativas, por exemplo dentro da escola de empresas que financiam dentro da escola de negócios o estudo de tipo mil mulheres empreendedoras em situação de vulnerabilidade ah, então eles patrocinam apadrinham essas mães empreendedoras pensando de fato no impacto social mas infelizmente quando a gente fala de impacto social e a escola de negócios é um negócio de impacto social a gente não tem como ter um braço só né? Então tem que ter as empresas tem que ter a iniciativa pública privada as instituições todo mundo tem que trabalhar junto porque essa mulher hoje ela é extremamente marginalizada na nossa sociedade e de fato fica muito difícil porque daí entra numa discussão de ah, mas isso não é empreendedorismo ela tá é um empreendedorismo por necessidade e gente se ela faz algo se ela produz algo e recebe dinheiro em troca pra manter a vida dela e a família dela é empreendedorismo é ter um negócio e a gente precisa abraçar isso também dentro do círculo de economia né? de criar novos negócios e criar dinheiro novo na economia Olha Lia nosso tempo tá acabando mas eu queria que você falasse o seguinte quem pode procurar o grupo mãe é quem já tá empreendendo é quem tá pensando em ter um negócio essa mulher que saiu do emprego foi demitida e recebeu uma rescisão essa mulher que tá aí em vulnerabilidade social me fala Olha todas as mães que querem ter um negócio e querem passar mais tempo com os filhos né? o nosso método foi desenvolvido pra que você não trabalhe nem mais e nem menos do que o estritamente necessário pra você alcançar seus objetivos financeiros mas não é uma fórmula mágica né? então tem muita mão na massa então tem que tá também disponível tem que tá afim de fazer então sejam negócios iniciais seja apenas uma ideia ou eu não tenho nem a ideia eu só preciso empreender eu quero empreender mas não tenho nem a ideia a gente tem programas iniciais que te ajudam a encontrar a melhor ideia de negócio pro seu perfil então tem desde programas iniciais até de mentoria imersão enfim e até conteúdos gratuitos como eu falei nas redes sociais YouTube Instagram então todas toda e qualquer mulher que busque aí o seu lifestyle business olha eu agradeço a sua participação Lia e olha você me falou que são 6 mil mulheres né? que já passaram pelo grupo a gente espera que numa próxima oportunidade a gente possa contar que esse número dobrou ai que delícia eu também espero vamos trabalhar pra isso tá certo obrigada e até uma próxima oportunidade obrigada e a gente termina o ser empreendedor de hoje lembrando que o programa é feito pra você pra inspirar as pessoas pra que elas possam empreender e ver aí que existem muitos modelos e histórias legais que a gente pode contar quer contar a sua? entre em contato com a gente pelo WhatsApp no 978293776 mande a sua sugestão aqui para o ser empreendedor e conte a sua história até um próximo programa e aí